Eu adoro essa área porque sempre tem uma teoria da conspiração muito doida Nossa, a área que mais tem teoria da conspiração Qual a melhor? Fora a Terra plana A melhor? Eu não sei, acho que a Terra plana é a melhor A mais grandiosa A gente não foi pra Lua também Essa daí é famosíssima Essa eu gosto, essa eu tô dentro A gente não foi pra Lua? Qual das vezes que a gente não foi? Todas Eu sei que não fomos foi aquela que o cara botou a bandeira lá Essa aí é mentira A gente pode ter ido com só jogo A gente foi várias vezes pra lá Fora o cara lá que fez a filmagem lá nos estúdios de Hollywood Com o Kubrick, é essa a ideia Que foi o Stanley Kubrick Isso, pra ganhar da Rússia A guerra do espaço Eu super acho que faz sentido A teoria até Só que aconteceu O homem pisou na Lua Sim A gente deixou coisa lá e tal Mas a gente viu essa coisa aí A gente foi lá de novo E viu a coisa e tá aqui Sim! Eu quero provas Eu quero provas Como é que eu pesquiso isso? Eu quero ver o cara chegando na Lua e falar O Amazon deixou isso aqui Aqui gente, tá aqui Ele deixou Eu não sei se esse TikTok tem Mas assim Se você procurar vídeos desmentindo essa teoria Você encontra bastante coisa Eu vou ver Porque só ver o vídeo da teoria é fácil também Você tem que ver os vídeos desmentindo Não, tem que ver só da teoria que tu concorda Porque senão a vida fica muito sem graça Daí tu fica meio em cima do muro em tudo Sim, você fica em cima do muro em tudo Verdade Mas ok Então o cara foi lá A primeira vez que o homem foi à Lua Foi aquela vez lá Que tem a filmagem Que a badania balança Por que a badania balança? Ela balança? Ah Ela balança É tipo se você coloca um negócio lá Ele vai bater no chão Vai fazer um negócio Tipo Ela não tá Bate um vento Ela não tá Bate um nordestão Como é que é a palavra? Tremeu Tremeu Tremolando Ela tá Yeah Eu acho que é isso Ela tá lá Tá, fora essa vez Existiram mais vezes que o homem foi à Lua Sim Quais? Ah, não sei os nomes Todas as missões Mas as missões Apolo O pessoal foi pra Lua Apolo foi a que explodiu E morreu todo mundo? Não Essa daí foi a Challenger Ah, é a Challenger É verdade Eu gosto Challenger Challenger Que nem o hashtag O YouTube O YouTube Ah Vai lá Toca uma Eu tentei aqui Inserir uma tela da conspiração aqui Mas é a calma de quem sabe do que tá falando Não, não A gente foi A gente foi pra Lua, sim A gente foi Vai lá Tem uma questão interessante A gente foi pra lá A gente foi pra lá Obrigado.